Olá, esse é o Consumidor em Pauta. E a senhora e o senhor sabem que esse é um programa de utilidade pública que vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. A gente sempre trata aqui de coisas importantes que dizem respeito ao direito que cada um de nós tem. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. Vocês podem perguntar sempre sobre qualquer um desses assuntos que nós sempre vamos ter alguém aqui para responder as perguntas de vocês. Por isso que é um programa de utilidade pública. E vocês podem mandar as perguntas através do nosso WhatsApp, que é 985-946-773. Esse aí é o WhatsApp do programa. Vocês podem mandar as perguntas através desse número. Vocês podem também assistir ao vivo o programa no Facebook. Então é só digitar facebook.com.tvpublica.rs e clicar lá no ao vivo, que daí você vai assistir o programa no seu telefone, no seu iPhone, no seu computador, na sua internet lá, em qualquer lugar. No seu tablet, em qualquer lugar você pode assistir o programa ao vivo e onde você estiver. Se você ficou com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que foi dita aqui no programa, pode assistir amanhã às 7 e 15 da manhã e tirar todas as suas dúvidas. Se mesmo assim continuar com dúvida, ligue para nós novamente que nós vamos responder e tratar de responder as suas perguntas. Tá bom? Hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui, pela primeira vez, o Kleber Zarzebski, diretor da Fortus Capital, uma das empresas do Fortus Group, formado em administração de empresas, com MBA em gestão comercial. Atuou por mais de 20 anos em instituição financeira, nos segmentos de varejo, medium market e corporate. Boa noite, Kleber, tudo bem? Boa noite, Machado, como vai? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui com muitas perguntas e é um prazer muito grande em recebê-lo aqui, você que faz parte desse grupo tão importante que é a Fortus. Hoje você vai falar, conforme as informações que eu recebi aqui, sobre Open Bank. Bank. É isso? É isso mesmo, Machado. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar falando no teu programa. Agradecer aos espectadores que estão nos assistindo e que nos enviam as perguntas. São dois temas, na realidade, bastante interessantes e que são duas novidades no mercado financeiro que estão acontecendo agora no ano de 2020. Embora tenhamos aí toda essa questão da pandemia, mas as novidades são o PIX e o Open Bank, que vem aí realmente para mudar o mercado financeiro, mudar o acesso das pessoas a produtos e serviços bancários. O Kleber, nós já estamos no dia 2 de setembro. A pandemia começou lá por fevereiro, mais ou menos. Vocês esperavam que durasse tanto tempo? Isso aí não tem prejudicado nada as questões com as quais vocês trabalham? Não, com certeza ninguém esperou que demorasse tanto tempo, né? Se falou inicialmente lá, quando começou, que deveria ser feito quarentena depois que o remédio XYZ funciona ou não funciona, na realidade a gente passou um tempo aí experimentando, né? Aquilo que realmente funcionou ou não funcionou. E o próprio vírus acabou seguindo o seu curso. Eu falei que é difícil que alguém tenha conhecimento, até conhecimento técnico, tá difícil das pessoas conhecerem o vírus. Quanto mais nós que não somos dessa área, né, Machado? Mas não esperávamos não que durasse tanto tempo. Eu estava vendo hoje, inclusive ontem, um dado, que aqui no Rio Grande do Sul, nesse período, se fecharam 10 mil empresas. No Brasil, no último trimestre, 135 mil. E desde o início da pandemia, 600 mil empresas. Então, realmente, isso prejudica muito os negócios, né? E grande parte são empreendedores que utilizaram aí seus recursos para colocar o seu negócio em andamento e que não tiveram sucesso e que essas pessoas agora precisam ser assistidas pelas instituições financeiras também, sejam com recursos do governo, sejam com recursos próprios, mas o mercado precisa voltar a funcionar, precisa voltar a crescer. Pois é. 600 mil empresas, de um modo, um grosso modo, isso aí representa quantas pessoas desempregadas que nós temos no Brasil a partir dessa pandemia aí. Isso é um negócio muito triste, não é, o Kleber? É, exatamente. A consequência disso vai levar algum tempo ainda para se dirimir, né, Machado? Porque, embora... vamos dizer que nós decretássemos hoje, acabou o vírus, o vírus sumiu. As pessoas ainda têm uma crise de confiança, ainda vão ter medo de sair para a rua, de consumir, de frequentar o restaurante, frequentar a loja, ou seja, ainda vai ter um reflexo que a economia só deve realmente, embora tenha dado sinais agora de que o tombo não foi tão grande, mas talvez o crescimento só ocorra efetivamente início do ano que vem. Porque, mais do que tudo, tem uma crise de confiança ainda, uma desconfiança em função de tudo que aconteceu, de informação e desinformação nesse período, né, Machado? A minha mulher, de jeito nenhum, vai ao restaurante, ela não quer restaurante, não quer saber de restaurante, ela prefere cozinhar em casa ou chamar uma comida para a gente, porque ela não quer ir ao restaurante. Bem, o Kleber, nós temos várias perguntas aqui e vamos começar, então, com a primeira pergunta, que é a do Fernando, que mora lá em Sapucaia. As transações via bancos digitais são seguras? O que garante e quais os protocolos de proteção de dados? Bom, Fernando, todas as instituições financeiras, elas seguem protocolos rígidos de segurança. Afirmar efetivamente que um sistema é, vamos dizer assim, não é possível ser invadido, é muito complicado, mas os bancos possuem departamentos, setores internos que trabalham exclusivamente combatendo fraudes e combatendo invasões de sistema. Só em 2018, um dado aqui para a gente compartilhar, os bancos brasileiros investiram 18 bilhões de reais em segurança, em sistemas para que se evitassem fraudes. E com os bancos digitais não são diferentes, por quê? Porque o banco digital normalmente ele nasce, ele é cria de um grande banco, dos bancões, que eu digo. Então, todos os bancões têm o seu banco digital, esses bancos digitais também seguem a norma, seguem regulamentos e também devem ter a sua, vamos dizer assim, os seus dados e a sua integridade preservada. Claro que a gente também tem que ter muito cuidado na hora de escolher um banco, na hora de clicar na internet, assim como nós fazemos hoje com uma compra. A gente tem que procurar sites confiáveis, a gente tem que ver se o site tem certificado digital, a gente tem que ver se é um banco conhecido, a gente tem que se informar com um vizinho, com um familiar, com um amigo, com um parente, ver se já tem conta em banco digital. Mas, na realidade, hoje nós temos uma infinidade muito grande, temos aí um ranking onde estão elencados os 20 melhores bancos digitais e eu acho que tem que ficar por aí, tem que procurar esses grandes players aí, esses que estão na mídia e abrir conta nesses bancos, porque esses bancos realmente eles investem em segurança e, como eu falei, se fosse, as pessoas se utilizassem, vamos dizer, o conhecimento para o bem, as coisas seriam bem melhores, mas não tem como dizer que são totalmente seguros. Os bancos realmente gastam fortunas para garantir isso, mas ninguém sabe, mas pode abrir sim uma conta em banco digital, tranquilo. A dona Maria Alice, aqui de Porto Alegre, ela diz o seguinte, existe algum serviço que não pode ser oferecido por essas instituições? Existe, doutor? Ah, sim, vamos lá. A princípio, todos os serviços podem ser oferecidos. O que existe hoje é que alguns bancos se especializaram, principalmente os bancos digitais ou as fintechs, eles se especializaram em colocar alguns produtos à disposição, como, por exemplo, a conta corrente digital, o cartão de crédito, alguma coisa de crédito pessoal, quer dizer, não são todos os produtos ainda que existem, não existe ainda uma plataforma completa com raras exceções. Mas todos os produtos podem ser, podem estar disponíveis sim, desde que haja um aplicativo de integração entre o fornecedor do produto e a plataforma, podem ser colocados à disposição do cliente, sim, não há nenhum impedimento. A próxima pergunta é do senhor Celso, ele mora na cidade de Canoas. Posso transferir investimentos e previdência para esses bancos? A garantia é integral? E como fazer? Bom, Celso, você pode sim fazer a transferência, né? Falando em investimentos e previdência, existem, vamos tratar dos dois assuntos separados. O investimento que pode fazer o resgate na tua agência presencialmente, física, o que não é aconselhável em função desse momento, e também pode fazer via internet, via aplicativo, via app do seu banco, fazer o resgate desses fundos, a transferência para outro banco e, novamente, a aplicação. Não há como fazer a portabilidade desse investimento entre bancos. Em relação à previdência, ela tem regras próprias, definidas pela SUSEP, que pode ser feita a portabilidade. Então, tem que ver com o seu banco como fazer isso, mas pode ser feita a portabilidade para outro banco, sem necessariamente solicitar o resgate, até porque o gerarismo... Bom, nós estamos aqui falando sobre o direito comercial e vamos fazer um pequeno intervalo, mas é bem rapidinho, a gente vai e volta. O consumidor em pauta está de volta. Eu estava, estou falando, tratando hoje de direito comercial com o Kleber Jarzevski. Eu tinha feito uma pergunta para ele, que chegou lá de Canoas, e a dona, o senhor Celso, lá de Canoas, perguntando se pode transferir investimentos em previdência para esses bancos. A garantia, ele pergunta se é garantia integral e pergunta também como fazer. Você pode retomar a resposta, então, Kleber? Por favor. Claro, Machado, sem problema. Tanto investimentos quanto previdência pode ser transferido para esses bancos digitais, desde que eles disponibilizem esses produtos. Os investimentos, você precisa fazer o resgate dele, ou seja fisicamente na agência ou através do app, através do aplicativo ou a internet, fazer a transferência para esse banco e lá fazer novamente a aplicação. Em relação à previdência, ela existe uma legislação própria definida pela SUSEP, em que é possível fazer a portabilidade direta até para que não haja incidência do imposto de renda no momento do resgate. Então, é possível sim. Em relação à segurança dos investimentos, eles precisam ser, para que haja a garantia, eles precisam ser cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, vai depender do tipo de investimento que vai ser feito para ver se, efetivamente, aquele investimento é coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. A próxima pergunta, Kleber, é da dona Márcia, que mora na cidade de Canela. E a dona Márcia diz o seguinte, a principal propaganda do Open Banking é a de que o cliente é dono de seus dados. O que torna segura essa informação? Na realidade, Machado, existe uma regulamentação a esse respeito. O Open Banking já vem sendo estudado no Brasil desde 2017. E agora devemos partir efetivamente para a implantação, visto a regulamentação dele que está ocorrendo e deve ocorrer até o final do ano. Isso, o Open Banking desproporciona ao cliente, desde que ele autorize a instituição financeira a que ele está trabalhando, a divulgar seus dados, proporciona ao cliente um maior poder de escolha. Ou seja, ele vai poder escolher em qual banco, em qual instituição financeira, em qual fintech ele quer operar. Por exemplo, ele pode ter a conta no banco X, fazer o crédito pessoal no banco Y e fazer o seguro no banco Z. E todos eles compartilham os seus dados. Isso vem agora corroborar com o cadastro positivo também. E junto com o Open Banking, vai criar um cadastro para que todas as empresas possam ter acesso a esse cadastro do cliente. Informações, muitas vezes, que até os bancos não usavam e que podem ser usadas para fins de outra informação a respeito do cliente. Isso, num primeiro momento, deve acontecer entre instituições financeiras, entre bancos e fintechs, mas no futuro imagina-se que aconteça para empresas de viagem, companhias aéreas e outros segmentos que venham a fazer um bom uso desses dados também para estar proporcionando maiores vantagens de produtos diferenciados para os clientes. Mas os dados são, sim, do cliente. Pois. Eu estou falando sobre Open Banking, eu confesso para vocês que é uma coisa que eu conheço muito pouco. Estou falando com o Kleber Zarzevski, que é quem entende realmente do assunto. Então, eu leio as perguntas que estão aqui feitas para mim. O Rodrigo, de Porto Alegre, ele pergunta, o que é, está escrito aqui, API, não sei se é assim que se diz, o que isso traz de ganhos ou benefícios às relações comerciais? Bom, API, na verdade, é uma interface de aplicação, de integração de aplicativos, traduzindo isso. Por exemplo, se a pessoa, ela vai fazer o link, falando em Open Banking, que uma coisa está ligada à outra, ela vai fazer o link, por exemplo, da minha plataforma, a plataforma do Kleber, que criou a plataforma para ser uma fintech, por exemplo, com um banco, que é o fornecedor do crédito, ou que é o fornecedor deste produto, por exemplo, o crédito pessoal. Então, o API vai fazer essa comunicação entre o banco, entre a plataforma, e proporcionar a troca de informações, a troca de tecnologia, sendo que toda a jornada do cliente deve acontecer dentro do ambiente deste banco ou dessa fintech. Na realidade, é uma integração de aplicativos. Outro exemplo, eu desenvolvo um API, um aplicativo, de uma câmera digital, e coloco isso na plataforma do Android. Eu não preciso necessariamente acessar a câmera do Android, desenvolver um API que faça o acesso a essa câmera. Na realidade, esse API vai fazer a interface com o meu aplicativo, eles vão se conversar, e tu vai poder fazer o uso da câmera sem ter que desenvolver novamente a tecnologia. A instituição A e a instituição B. A instituição A, onde é a plataforma, a instituição B, que é a fornecedora do produto, que vai ficar disponível para o cliente. Cléber, eu vou fazer uma pergunta aqui fora disso aqui tudo. Essa pandemia colaborou ou atrasou um pouco o desenvolvimento dessas ações todas que você está falando aqui para a gente? Na realidade, Machado, eu acredito que tenha atrasado, não no sentido de, por questão tecnológica, ou por questão de tempo, mas talvez por questão de não saber o que vai acontecer, e de repente fazer um investimento em tecnologia, que talvez o retorno não seja tão rápido quanto se esperava. embora a maioria das pessoas estejam fazendo home office e a gente de vez em quando tem contato com algum fornecedor que está em São Paulo, está no Rio e tal, e essas pessoas também estão em casa, que são grandes centros aí de fornecimento de tecnologia e outros insumos. Essas pessoas estão em casa, continuam trabalhando, continuam desenvolvendo suas atividades, mas eu acredito que a pandemia atrasou sim a questão do investimento pela incerteza que trouxe ao mercado. Porque, na realidade, quando começou, e nós falamos isso antes, ninguém sabia quanto tempo ia durar, até hoje não sabem, não sabemos, mas na realidade que a gente precisa, o mercado precisa voltar a trabalhar, o mercado precisa voltar a produzir. Então, eu acho que agora, a partir de agora até o final do ano, a gente deve ter aí uma aceleração para que o ano que vem a gente entre efetivamente com uma velocidade maior. A pergunta agora é do Giovanni, que mora na cidade de Santiago. A realidade brasileira, tecnologia e burocracia, ele colocou entre parênteses, permitirão o avanço desse novo sistema? E os bancos tradicionais, como deverão se comportar no futuro? Bom, eles não têm escolha, Machado. Na realidade, eles não têm escolha. Falando sobre o sistema bancário brasileiro, é bom a gente ressaltar aqui, e ter orgulho disso, que é um dos mais sólidos e modernos do mundo. O sistema brasileiro de pagamentos, há algum tempo atrás, veio aí fortalecer ainda mais o sistema bancário brasileiro. E nós somos, efetivamente, um polo de tecnologia no setor bancário, no setor financeiro. Então, esses bancos precisam também se adaptar. Grande parte deles já vem fazendo investimento ao longo dos anos, ao longo do tempo, para se adaptar à realidade do PIX, para se adaptar à realidade do Open Banking, porque é um caminho sem volta. A partir do momento que o governo regulamentou isso, normatizou isso, deu permissão para que as coisas acontecessem, o próprio PIX foi desenvolvido diretamente pelo Banco Central, isso vem a modernizar o sistema. E isso vem em benefício do consumidor. Quer dizer, o consumidor vai ter mais opções na hora de ele comprar um produto, de ele poder estar acessando qualquer tipo de fornecedor, qualquer fintech, qualquer banco. Então, os bancos precisam se adaptar, sejam bancos grandes, sejam bancos pequenos, sejam os bancões, eles precisam efetivamente se adaptar, porque é um caminho sem volta. Hoje nós temos aproximadamente 700 fintechs, no Brasil. A expectativa é que pós-pandemia e pós a implementação efetiva do Open Banking, esse número dobre. Então, a gente deve chegar a 1.400 fintechs no país. Então, os bancos todos têm que se adaptar. Na realidade, vai ter que haver uma mudança cultural, porque algum tempo atrás, o banco vendia os seus próprios, desenvolvia os seus próprios produtos e colocava no seu canal de distribuição. Agora, o que ele tem que fazer? Agora, ele vai desenvolver seus produtos, ele vai colocar no canal de distribuição de terceiros, ele vai ter os seus produtos vendidos por terceiros, ele vai vender produtos de terceiros. Então, na realidade, tem que haver uma adaptação e uma questão também de mudança cultural para que isso aconteça. Kleber, tem a pergunta aqui do senhor Murilo, que mora na cidade de Novo Hamburgo. Ele pergunta o seguinte, o Open Banking começa efetivamente a operar no fim de novembro aqui no Brasil, mas sua conclusão será no fim de 2021. O que, nesse primeiro momento, o cliente, que era de um banco tradicional, terá de novo? Foi exatamente o que eu falei agora há pouco, Machado. O cliente, num primeiro momento, ele vai ter um maior poder de escolha, ele vai ter possivelmente mais qualidade naquilo que ele está adquirindo, no processo como um todo, na sua jornada de compra, e ele vai ter um custo menor. A partir do momento que nós temos aí um aumento significativo de players no mercado, quer dizer, de concorrência, de instituições que ofereçam o crédito, ofereçam produtos e serviços, não só o crédito, o cliente vai ter um poder de barganha, um poder de escolha maior. O cliente vai ficar empoderado nesse sentido. Kleber, eu tenho uma pergunta aqui ainda, eu estou conversando com o Kleber Zazew, que é operador da Fortus Capital, e ele é administrador de empresas com MBA em gestão comercial. Kleber, eu vou lhe fazer, eu não tenho mais tempo para fazer pergunta, Kleber, mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que não conheciam ou que nunca ouviram falar nos detalhes sobre o Open Banking foram bem informadas ou saíram daqui bem informadas. Muito obrigado pela sua presença aqui, Kleber. Eu agradeço a oportunidade de ter conseguido, nesse espaço de tempo, contribuir com as pessoas que fizeram as perguntas e esclarecer da melhor forma possível. Muito obrigado, Machado. Muito obrigado, Kleber, Jarzevski. É difícil o nome, mas eu acabo acertando. Lembrando a vocês que hoje nós tratamos de direito comercial. Amanhã vamos tratar de direito de família. Seis horas eu estarei de volta aqui, também conhecido como 18 horas. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.